Olá! Eu sou o Benefidado, seja bem-vindo... Eu tava com saudade! De aparecer aqui. Eu ia jogar com o Bruno, mas depois desse grito... Não, não, não. Vou ficar quietinho. Tá bom, para de encostar em mim, pelo amor de Deus. Hoje, eu vou jogar um jogo contra o Bruno. Ué? É, um jogo chamado Google Failed. Eu não sei falar isso direito. Foid... Failed... O que? Censura. Foi... Foi-de. Ah. Porque eu não sei escrever, não sei como é que se pronuncia. Enfim, o jogo é muito simples. Eu vou explicar para vocês, mas é muito fácil. A gente tem que adivinhar o que que o Google tá pensando. E quem fizer mais ponto é o campeão mundial. E quem perder vai ter que gravar... Dançando a música da Pequena Sereia no aplicativo. Como que é a música da Pequena Sereia? Ah, lembrei. Quem perder vai ter que passar essa vergonha, hein. Tá bom. Tá preparado? Óbvio que eu tô. Então, se inscreve no canal. Vambora. Se você quer ver esse desafio e quer que eu desafie outras pessoas no Google Foid... Failed... Eu preciso mudar esse nome, né. Vai ser o Google Adivinho. Google Adivinho é mais bonitinho. Se você quiser, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, que é tão importante. Galera, rumo aos 24 milhões de inscritos, hein. Vambora! Aqui é o seguinte, Bruno. Tem quatro categorias. Aleatória, cultura, pessoas e perguntas. A mais justa é ir no aleatório. Tá. Então vai ter coisa que é fácil e tem coisa que é impossível. Tá. E aí vai ser um contra um. Um contra um. Eu contra você. Tá bom. Quem começa? Você começa pra poder entender como que é o jogo. Ok. Aleatória. Ele disse o seguinte. Mike, eu tenho que adivinhar quais são as 10 coisas que o YouTube pensa quando você bota Mike no Google Search. Ou seja, o que que ele completa. Entendeu? Sabe quando você coloca Felipe Neto é? Aí o que que o Google completa? Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Aliás, eu fiquei com dúvida agora. O que que acontece quando eu boto Felipe Neto é? Felipe Neto é. Aí o Google bota casado, vaiado... Eu olhei pra ter certeza. Pode vaiar, neném. Os troféus tão lá, ó. Não gostou, chora mais. Felipe Neto é vaiado. Felipe Neto é irmão do Lucas Neto. Felipe Neto é dono do Parafernália. Não. Felipe Neto é Deus. Por que que alguém pesquisa Felipe Neto é Deus? Felipe Neto é de esquerda ou direita e etc. E por aí vai. A gente tem que adivinhar exatamente isso. O que que o Google completaria se eu escrevesse lá Mike? O que que o YouTube completaria? Tá. Mike. Mike. Ei, sou eu. Mike Tyson. Acertei o primeiro. O primeiro é o que vale mais ponto, hein. 10 mil pontos? É, cada um que você acertar, ele conta mais ponto. Entendeu? Tá, acertei o Tyson. Mike... Eu tô pensando no meu cachorro. Mas não vai ter Mike cachorro. Friends. Errei. Tem direito a 3 erros. Ih! Olha o macaquinho cheirando a bunda. É. Caraca, tá dando branco no cérebro. Mike! Mike cachorro, não tô nem aí. Uuuuuh! Mike. Que que tem de famoso, Mike? Eu não vou te ajudar, não. Mike famoso. Ninguém liga, eu pago teu salário. Tá, eu queria usar meu08. Eu que te contratei. Mike. Mike Tyson. Mike Tyson. Lutas! Nãaaaaaaaaaaaaaaaau! Oh, olha que que tinha, cara. Pô, nossa. Tinha... Tinha Mike Ross de Supt, meu Deus. Mike Ross, Mike Chino, da Dominique Park. Mike... muitos eu não conheço. Mike Horn, Mike Pompeo, não sei quem são. Então, tudo bem, fiz 10 mil pontos, já tá valendo, sua... sua vez, Bruno. Vai! O pior... hum, pode ser um bilhão de coisas. Não, deixa o pior. Ah, tá. É, tem que continuar. O pior... inimigo. Errou! O pior do melhor. O pior... Você vai me ajudar mesmo? Não, mas aí você pode entrar me ajudando. Bota o pior youtuber do mundo. Não, não, não. Vai aparecer tua foto. O pior. Pior inimigo, não. Pior amigo, também não. Pior pesadelo. Hum, acho que vai ser um bom chute. Errou! Não! Yes! 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 O pior erro. Caguei. Não! Ah, marudinho, é como? Olha, era o pior aluno da escola, o filme do Danilo Gentili. O pior dos crimes, o pior cego é aquele. O pior filme do mundo. Ah, cara. Ai, graças a Deus. Pior signo, podia ter chutado isso. Porque signo... Vamo pro próximo, minha vez! Eu tô com 10 mil pontos, galera, eu tô ganhando, ele vai ter que dançar a Pequena Sereia. São quantas rodadas? Não sei. Pior música, pior música do mundo. Óbvio. Óbvio, óbvio! Pior música do Brasil. Pior música... Da Copa. Ah, será? Não, não vai ser. Pior música da Copa não faria sentido, cara. É verdade. Quando alguém tá pesquisando, bota pior música do ano. Ó, liga e liga! É, do ano com certeza vai funcionar. Eu deixo que você dá uma dica pro Bruno. Aaaah! É a segunda! Rala ralando, tchan, aê! Pior música do mês. Errei. Pior música da Anitta. Não! Esse seria um chute meu. Pior música... Quem canta muito mal? Do Biel. Ah, mas... Ei! Não! Ah, mas eu não ia soltar nada lá. Do Ano Letra. Do Ano Letra. Do Ano Freud. Que Freud? Pior música brasileira. Do Ano Download. Ah, eu não ia acertar. Por que pesquisa a pior música do Ano Download? Ué, quem quer ouvir o disco do Biel. Ah, tá. Vai, Bruno! Pokémon! Aí! Agora tu vai fazer porra! Pokémon! Go! Aaaah! Pera! 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 Desenho! Errar! Eu ia acertar Switch! Eu ia acertar Switch! Olha... Just Switch, Quest, Showdown, Let's Go Pikachu, Let's Go, Phoenix Rising, Uranium e Revolution Online. Você tinha obrigação, Bruno. Como um homem que faz amor sozinho, você devia saber essas coisas. Não tem tatuagem de Pokémon. Pois é, você não honrou sua tatuagem. Não honrei. Minha vez! Ah, cara... Estamos na terceira, né? Ih, veio funk. Aaaah! Funk. Funk... É... Conde Zila. Ai, será que vai ser funk Conde Zila? É! Não! Funk é cultura. Aaaah! Aaaah! Errei duas, gente. Funk... Calma, não fala! Melody! Carioca tem? Não, olha só! Olha, tinha Funko Pop. Não vou mais jogar esse jogo. Estou muito infeliz. Mas tudo bem, porque eu tô com 33 mil pontos. Mas agora eu vou recuperar, Felipe. 33 contra... Quantos pontos você tá aí? 10 mil. 10 mil pontos. Mas agora... 33 mil pontos contra 10 mil pontos. Como ter. Como ter o quê? Uma namorada. Ah! Errou. Dinheiro. Não! Errou! Como ter... Ah, mas aí é complicado demais. Tem ninguém pesquisando como ter dinheiro e como ter uma namorada? Vocês tão pesquisando errado, hein! Como ter. Amor... Prazer. Cala a boca! Ninguém liga! Aí! O Ninguém Liga ajudou e você se deu mal! Como terminar uma carta! Ah, velho! Terminar um e-mail! Como termina lá a casa de papel! Como ter Netflix de graça! Você errou! Ah, mas isso aqui é muito injusto. É difícil, cara. Pô, eu penso... Ter é uma palavra! Como assim, terminar? É, você pode ser o início de uma palavra. Ah, velho... YouTube! I! I! YouTube. Download. Download. Ohhhh! Quem é o papai? Eu sei porque eu faço muito essa pesquisa. Toda hora eu quero baixar o vídeo de alguém. Adsense? YouTube... Felipe Neto. Não vai ter. Hum... Não vai ser, cara. A lista de mais pesquisados do Google não vai ser. Mas eu acho que pode ser do Brasil. Ahhh! Ahhh! YouTube... Vídeo. YouTube... Comprar view. Não, não vai ter isso. Bot. Não. Não vai ter Adsense. Ahhh! YouTube... Mais famosos. Ahhh! Ah não! YouTube MP3 Converter. YouTube Kids. Como é que eu não pensei YouTube Kids? YouTube Red, YouTube Gaming. Ah, eu sou muito burro. Eu não mereço estar na posição que eu tô no YouTube. Isso eu não mereço. Vou ser esse macaquinho aqui, ó. Eu sou um macaco panda. Que que é o nome desse macaco? Sei lá qual o nome desse macaco. Pré. Bora, Bruno. Quarta. Vambora. Tá. Cê tem que virar, hein. São cinco. Robin. Isso aí. E aí, Robin? Hood. Ó. Ok. 5 mil pontos. Acertei dois. Ih, acertou dois. Acertei dois. Ele acertou dois. Tinha Robin Hood junto e Robin Hood separado. Ah, não. É Robin Hood e Robin... Rob. Ah, mano. Aí é complicado. Vamo lá. Robin... How I Met Your Mother. Erroooou! Batman. Não! Não! Ai, eu ia falar isso, Robin... Ahhhh! Ahhhh! Caraca, o Robinho acertou. Robin Net e Robinho. E Robinho. Aí não dá. Pera aí. Robin Williams. Yay! 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 38 mil pontos, ninguém liga. Passou? Passou. Passou. Vai! Robin... Caramba, agora ferrou. Eu não conheço mais nenhum Robin. Isso tá... Isso tá errado. Eu não conheço mais nenhum Robin. O mundo não ajuda. Robin Williams. Robin... 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 Robin Wright, De Boi, Cruz e Thick. Ah, Robin Thicke. Tem How I Met Your Mother. Tem? Robin Thicke. Puts, cara. Ah não, é Alan Thicke. É Alan Thicke. É, né? É, estranho. Bom, beleza. Última rodada, o Bruno está com 38 mil pontos, e eu estou com... Tá com mais, 40? 40? Ô, senhor, obrigado! Ai, Deus, vambora. X-Men X-Men? Eu não vou saber X-Men Origins Ah Ah Vamos lá Eu posso ganhar Como é que eu vou saber X-Men? Eu só sei X-Men Origins Que é o que eu gosto X-Men Não ajuda Já tem aqui duas na cabeça Download Não Filme Uou Evolução Dá pra ser em Evolution Meu Deus Era só botar X-Men 2 Apocalipse First Class Origins Wolverine Eu pensei em Evolution E pensei em Vingadores O Bruno precisa fazer 2 mil pontos 2 mil pontos Bárbara 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 Costa Não, essa é uma trisforna Bruno Desculpa É assim? Bush É assim que se escreve? Do George Bush? Acho que é Quem diabos é Bárbara Bush? É a esposa do George Bush Como é que você sabe disso? Ah Eu não sei Viu? Viu? Como é que eu sei disso? Eu também não sei como é que eu sei disso Agora eu posso digitar qualquer coisa Bárbara Costa Bárbara Freitas Bárbara Freud Eu ganhei do Felipe Neto Imagina Deixa eu só ver se vai Quem é essa? Obrigado Felipe É a Bárbara Streisand É uma atriz Ah mano Bárbara Roma Bárbara Opsomer Palvin Schulz Pravi Kruger Charlotte Cara A única chance do Bruno acertar É se ele soubesse o nome da ex-primeira dana nos Estados Unidos Ele acertou Ódio Se inscreve no canal Deixa seu like E corre no aplicativo Que eu vou ter que dançar Chupa A música da pequena sereia Chupa Eu não acredito que eu perdi pro Bruno Num jogo de conhecimento Ah você que tem que dançar Beijo Tchau Tchau Tchau